E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, mais uma invasão aqui e vamos ver como funciona aqui essa base do inimigo aqui galera Vamos colocar o entrar aqui Pessoal, deixa o like de vocês aí, a série que vocês curtem demais, invadindo casa, boot né Na verdade aí, casa da Kefi né galera, que dificilmente vem casa de jogadores reais tá galera Eu acho que nem existe casa de jogadores real aqui que a Kefi coloca cara, deve ser uns bagulho programado aí Beleza, beleza, chegamos aí, ó, ó que eu trouxe aí galera pra poder chegar junto na parada aí ó galera É uma machadinha de madeira, beleza, é 2C4 ali, beleza, e vamos dar um rolé aqui pela base do camarada aqui tá galera Tem uma fogueirinha aqui, tem o tanque de guerra aqui galera, o tanque aqui, não sei nem se faz barulho, não lembro Ó, rodeado aqui ó, de espinha aqui ó, boladona, vamos ver se ele tem moto também Tem uma porta aqui, ó rapaz, parece que tá meio estranho aqui ó, tem um caminhão aqui, vamos ver aqui galera Caminhão não tem nada também, ó, tem a motoca dele aqui ó, vamos ver Aí a moto tá montada dele, vamos ver se tem alguma coisa aqui nessa moto aqui galera, vamos ver Eu acho que não faz barulho, ó, não faz barulho, tem um combustívelzinho aí que a gente vai roubar, beleza Olha, olha a parada aqui engraçada, até o, a parada aqui de combustível tem aqui ó, na moto dele aqui ó galera, ó Certinho pra gente aí ó, pegar, é bonito, tá bonito Aquela parada eu não quero, beleza, show Vamos já abastecer nossa moto lá galera, pra gente não perder tempo, vamos lá, vamos lá nossa moto lá, beleza Ah, moleque, aí sim galera, aí tem 17, joga pra cá, joga pra cá A princípio vamos assim galera, a princípio vamos assim, qualquer coisa eu pego e troco Vamos deixar aqui, vamos deixar aqui, qualquer coisa eu troco lá, tá galera, qualquer coisa eu troco lá Vamos pegar uma C4 aqui, pra não ter que voltar aqui, tá galera, a gente tem que prestar bastante atenção aqui pra não dar mole hein galera Vamos lá, beleza, vamos dar um rolê aqui na caixanga do camarada aí Pô, tá zoada a caixanga do cara hein, tá zoada Beleza, beleza Opa, tem uma parede, opa Tem um espaço ali interessante, tá galera, aqui ó Parada aqui, tá zoada Aqui, tem um espinhozinho ali galera, dá até pra matar o zumbi no espinho hein Se vier o zumbi legal aqui ó Rapaz, agora eu fiquei bolado por onde entrar aqui galera, a base meio estranha aí Podia dar pra clicar no mapa aqui, você fazer um zoom na base ó Vamos comer uma paradinha aqui galera, vamos comer uma paradinha aqui E vamos beber uma paradinha aqui, beleza, show de bola Por aqui, tem uma entrada por aqui Agora bolei Tem entrada por aqui, mas Ele não ia deixar aquela parada ali não galera, não ia deixar aquela parada fácil ali não Eu acho que eu vou invadir por aqui hein galera, eu acho que eu vou invadir aqui ó Eu acho que eu vou invadir aqui ó Vamos quebrar esse Esses espinhos aqui ó Beleza, vamos lá Quebrar, caraca, 18 já de 18 cara, eu vou meter logo um Uma bomba aqui galera Já vou meter uma bomba aqui galera Já vou meter uma bomba aqui, vamos ver Ih, já veio eles galera, já veio eles aí ó Sapeca eles aí ó Larga o aço neles Ih, moleque É galera, a base meio louca cara A base meio louca aqui Já matamos todo mundo aqui ó Beleza, show Tem um baúzinho aqui ó Vamos pegar esse baúzinho aqui É Tem Tem essa paradinha aqui Tem um racha cuca aqui Tem um Um martelo e tem É horrível, horrível esse caixote tá galera Horrível esse caixote Tem um caixote pra cá Vamos quebrar logo esse caixote aqui Já abrimos aqui A gente já quebra aqui Cara, 43 galera Já fizemos de barulho aqui cara 51 Olha isso, já tá vindo mais galera Olha isso Que isso, eu não acredito nisso cara Na moral Já Ah, moleque Que isso cara E vamos gastar duas armas aqui nessa brincadeira aqui hein Beleza, beleza Vamos ver aqui ó Oh, agora que eu Agora que eu vi aqui malandro Tem um circuito aqui moleque Que isso cara Tem um circuitão boladão Tem essa madeira aqui Tem um circuito aqui Vou jogar pra cá essas paradas aqui Quando eu quero essas paradas aqui Beleza A princípio Vamos deixar do jeito que tá Vamos deixar do jeito que tá Vamos jogar pra cá Beleza E agora galera E agora A gente quebra Vamos quebrar aqui galera Vamos quebrar aqui Isso aí, vamos quebrar essa daqui Com um machadinho de madeira A gente não sabe Porra, base Base Opa Opa Tem uns caixotes aqui hein É, tem uns caixotes aqui Vamos ver o que tem nesse Primeiro caixote aqui galera Vamos ver aqui nesse primeiro caixote aqui Ih rapaz É no caixote que eu tô batendo? Acho que é no caixote Quebrei o caixote aqui Será que vai vir? Beleza A mão aqui ó galera A mão Relógio Relógio é bom galera Relógio e aquelas paradas aqui é bom Ó Pega o telefone e relógio Beleza Pega o relógio aqui Porque a gente pode utilizar naquela Naquela bancada lá galera Aqui o curtinho Vamos ver esse daqui Vamos ver esse daqui Pera aí Vamos comer uma paradinha aqui Com certeza vai vir um zumbi aqui hein galera Ih rapaz Nada de bom galera Nada de bom Porra zoadão hein galera Zoadão Tem máscara né Tem a máscarazinha aqui Beleza Vamos Vamos quebrar aqui esse Outro aqui ó Beleza Quebramos aqui Aí vem zumbi aqui galera Vem zumbi aqui Deixando automático aí Hehehe Não vou deixar acabar essa arma não Tá galera Porque A gente vai poder Utilizar ela Pra poder naquela Máquina de reciclar lá Tá galera Aquela máquina de reciclar Beleza Caraca galera Tá aqui Que invasão Escrota é essa galera Que invasão Escrota É essa Vamos ver esse outro baú aqui ó Quanto tá 79 já Cara Que que é isso Vamos lá Vamos lá 88 Só vai dar pra abrir mais um caixote Galera Só vai dar É moleque Deu ruim pra gente hein Vamos jogar pra lá Jogar pra lá Vamos pegar esse chapéu aqui Não tem jeito Pegar esse chapéu aqui Vamos pegar essa calça É deixa eu ver aqui Pelo menos ver o circuito Tá galera Vem um circuito bolado aqui Vem um circuito top Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui O que a gente pega aqui ó Ah tem uma roupa fechadinha Aqui ó Beleza Tem uma roupa fechadinha Pô essa é a máscara aqui Galera Eu não vou pegar não Na moral Na moral Essa é a máscara Aqui eu não vou pegar não Deixa eu ver aqui ó Esse baúzinho aqui O que que tem pra gente aqui Frangão Esse frangão aqui é top Esse pneuzinho ali Bauchita E aqui galera Aqui tem uns ferro né galera Aqui tem uns ferro aqui Da hora Tem um rachacuca Posso botar aqui no lugar Dessa machadinha aqui Beleza Essa arma aqui Eu vou deixar aqui galera Essa arma eu vou deixar aqui Tá na pindaíba Vou pegar esse outro rachacuca aqui Rapaz Não consegui muita coisa boa aqui não hein galera Vamos lá na nossa moto lá Vamos deixar as paradas na nossa moto lá Pelo menos a gente já Caraca tu Que porra de controle é esse Galera Tô sem facecam aí Porque o emulador Não consegui abrir o emulador hoje não Tá Então tô gravando sem facecam Infelizmente não teve jeito Tá Vamos guardar aqui ó Beleza Circuito Essa torinha aqui ó Show Tá bonito Tá Tá razoável Só que eu gastei muita arma né cara E não consegui muita coisa boa Vamos ver aqui cara Vamos ver aqui Eu podia ter investido mais ali Mas eu achei que essa base é muito cabulosa Galera Muito cabulosa pra poder Sair invadindo nas paradas aí Tá galera Pega 20 de ferro aqui Vamos pegar esse machadinho aqui Pô ferro a gente faz cara Não tem jeito Ferro a gente faz Não vou pegar ferro Pô essas placas aqui a gente faz cara É muito fácil de fazer A gente tem que Isso aqui Isso aqui é complicado Pega aqui ó Show Aqui tem um baúzinho aqui escondidinho hein galera Vamos ver aqui Acho que é o último que a gente consegue quebrar hein Vamos ver Cara Eu consegui ir na parede É isso mesmo galera Porra eu fui na parede cara Vamos ver aqui Vou pegar as paradas aqui Se o Big One aparecer aqui Eu pego e ralo o peito galera Ralo o peito aqui E não dou mole Beleza Vamos pegar aqui ó Vamos pegar essas roupas aqui cara Não tem jeito Vamos jogar pra cá Beleza Joga esse machadinho pra cá Um peitoral ali ó Joga pra cá Beleza Vamos jogar esse machadinho Esse machadinho aqui em cima Se a gente qualquer coisa a gente pega ele tá Esse chapéu aqui ó Vamos jogar essa machadinha aqui Porra Vou deixar essa peça Essa paradinha aqui cara Essa paradinha que eu tô produzindo Beleza Eu estou produzindo Vamos comer uma parada aqui Show Começa pra carne seca toda aqui Que aí eu já Já deixo uma outra coisa aqui Tá galera Vamos deixar essa outra coisa aqui Vamos 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 tentar abrir esse caixote aqui Vamos ver 89 97 Acho que o Big One não vem né Ó Cupom vermelho Show Tem uma massa de serra Ih moleque Eu vou Tá bonito aqui Vamos ver o que eu vou fazer aqui ó Eu vou deixar essa Vou pegar essa massa de serra aqui Beleza Vou pegar esses cuponzinhos aí ó Vamos 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 ajeitar aqui Cupom verde aqui ó 50 verdes Vamos ajeitar aqui ó Show Isso aí garoto Isso aí Beleza 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 Um trajezinho aqui ó Esse peitoral aqui A gente tem que pegar Não tem jeito Vou jogar no lugar da machadinha aqui galera Vou jogar no lugar da machadinha Cupom vermelho Não vamos deixar Não vamos deixar cupom vermelho Cupom vermelho eu vou deixar Na moral Dois cupons vermelhos só Vamos ver Pega aqui Pega aqui É galera Vou assim 50 do verdão aqui galera 50 do verdão Eu vou deixar essa parada aqui Que eu também farmo Beleza galera Beleza Eu vou fazer essa invasão aqui Não tem jeito Tá Vamos quebrar aqui Darreca a machadinha Nem vou quebrar Nem vou chamar o Big One Valeu galera Porque não deve ter nada ali Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa invasão aí Uma invasão troll Não curti muito Tá Olha o que nós pegamos aí Pegamos mais Não tem Pegamos umas 3 armas boas ali Que eu curto né Nas invasões aí Tamo junto então galera Um abração Foi E aí E aí